Olá, eu sou Angela Dalpós, do canal Morena de Pintas, nosso canal literário e também de aprendizado, onde eu compartilho com vocês as coisas que eu aprendo, os meus insights, os livros que eu leio. E eu fiz um mês passado uma formação em coaching e eu queria falar um pouquinho pra vocês, porque eu vejo assim que tem muito preconceito com coaching. Como vocês sabem, eu sou promotora de justiça, mas eu sou também escritora e apaixonada por gente, por desenvolvimento pessoal e a gente buscar o nosso melhor. E o coaching é uma metodologia onde a gente consegue atingir os nossos objetivos de forma mais eficaz. O coach vai ajudar a pessoa a sair do ponto A dela, que é o estado atual que ela está, e chegar no ponto B, que é atingir aquele resultado, aquele objetivo, aquela meta da vida. Então eu faço uma analogia com o personal de academia, que ajuda você a chegar no seu resultado, no seu melhor, na sua melhor performance pro exercício. E o coach, no caso, ele vai te ajudar nessa meta, eu digo que ele é um personal de metas, porque ele vai te ajudar a chegar nesse resultado, a ter mais produtividade, ou pra ter mais performance, ou vai te ajudar a fazer o caminho necessário pra você chegar naquele resultado. Então, tem cinco pilares, que é baseado no coaching, que se chamam cinco C e um A. Então, o primeiro C diz respeito à clareza, que é você ter noção daquilo que você quer, porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Já dizia o coelho do livro Alice no País das Maravilhas. O segundo C é o caminho. Então, junto com o coach, você vai traçar qual é o caminho que você tem que trilhar pra chegar naquele resultado. Então, se é a sua meta emagrecer, então o que você vai ter que fazer? Vai ter que ir numa nutricionista, ou vai ter que fazer exercícios tais e tais dias, como você vai fazer isso, né? O caminho você vai traçar junto com o coach. A caminhada. Caminhada é muito importante, porque não adianta você saber onde é que você quer chegar, traçar o caminho e não se colocar em movimento. Então, começar a caminhar, fazer o pequeno movimento em direção daquilo que você quer, é muito importante pra você atingir aquele resultado. porque se você só ficar parado e não fizer nada, não adianta, né? A consistência. A consistência é aquilo que você vai passinho por passinho e vai chegar cada vez mais perto daquilo que você quer. Às vezes, a gente tem que olhar não praquilo quanto que falta pra chegar lá, mas assim o quanto você já caminhou, né? Então, nesse procedimento, o coach vai te ajudar nisso. Às vezes, você tá desanimado, ai, mas falta tantos quilos pra eu perder. Não, mas você já perdeu x quilos. Então, comemorar cada pequena vitória com essa sua consistência. E a conquista é quando você chega, então, que é o último C, que é o resultado, o almejado, aquilo que você queria ter conquistado. Tudo isso alinhado com os seus valores, que é o A, né? Que eu falei que era cinco Cs e um A. Que é os valores que você tem, que às vezes você pensa, sei lá, seu objetivo é fazer uma transição de carreira, e daqui a pouco a carreira que você imagina, é, sei lá, ser piloto de avião, só que não tá alinhado com o seu valor que é de família, de segurança, de... Que, em umas ferramentas que a gente faz, a gente vê quais são os valores da pessoa. E aí, você tem que pensar, será que é esse mesmo o objetivo que eu quero? Porque nos seus valores, tá um valor que vai ficar um pouco prejudicado, porque o piloto viaja muito, tá bastante tempo longe da família, e um dos seus valores é justamente esse de... né, de família, de tá seguro num lugar e não gostar muito de mudança e coisa assim. Então, é um exemplo, assim, só pra gente ter noção de que às vezes a gente imagina um resultado, mas não tá alinhado com os nossos valores. Então, o coaching também vai te ajudar a ter toda essa clareza, assim. Então, eu sou apaixonada pelo processo de coaching, porque eu acho que ele ajuda muito no autoconhecimento da gente, faz a gente sair da zona de conforto, olhar pra nossa vida, descobrir esse caminho pra chegar, traçar uma meta, né, um procedimento de como chegar lá e ir caminhando, né, se colocar em movimento com consistência, você vai ter o resultado. Então, eu queria, assim, esclarecer, né, que o coaching não é simplesmente frases motivacionais de para-choque de caminhão, não é aqueles eventos que as pessoas ficam chorando, se abraçando e gritando energia, né. Até pode ter algum evento que acaba motivando as pessoas que as pessoas estão em garra, porque sempre parte da vontade de dentro da gente, que nada acontece se não vem de dentro da gente, dessa vontade de se colocar em movimento. Então, às vezes, esses eventos de coaching são pras pessoas, tipo, dar uma chacoalhada pra pessoas colocar em movimento e ir atrás do que ela quer. Mas não que o coaching seja isso, o coaching é esse processo sério que você vai ajudar porque aquela pessoa atingir aquele objetivo, assim como um personal trainer, o coaching vai ser o personal das suas metas, que vai te ajudar a chegar naquele resultado daquela meta que você quer pra sua vida. Tá bom? Eu achei que eu devia falar isso, né, porque eu não precisaria do coaching na minha vida, não é uma coisa que vai, que eu vou trabalhar profissionalmente, mas eu acho que é um método que me ajuda muito, assim, tanto pro meu autoconhecimento quanto pra eu poder, daqui a pouco, aplicar no meu trabalho, na própria liderança da minha equipe, poder utilizar as ferramentas e as perguntas, coaching pra solucionar problemas e achar soluções. Então, eu acho, assim, muito, muito legal. E eu queria trazer essa visão de coaching levado a sério que até o instituto que eu fiz foi o IGT, Instituto Jerônimo Temel, que é incrível, assim, e não ganho nada pra fazer essa propaganda, mas é que é o coaching levado a sério, de verdade, assim, pra ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos, os seus resultados. Se vocês estão gostando dos vídeos, deixem um like, curtam o canal, deixem comentários, eu adoro, e também pra que vocês se inscrevam no canal pra aumentar a nossa audiência e deixar, assim, demonstrar pro YouTube que o canal é relevante e, então, mostrar pra mais gente, né, porque os algoritmos, eles trabalham com isso, com o engajamento e com a participação das pessoas. Beijo pra todo mundo, então, até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.